Você sabe por que as palmilhas da Bauerfind são revolucionárias? Todos os nossos processos são diferentes do que há no mercado. O nosso teste de pisada, o material que utilizamos na confecção das palmilhas e até mesmo os métodos de produção. Então, assiste até o fim que eu te explico tudo em detalhes. Eu me chamo Daniela e hoje estou aqui para falar sobre as palmilhas da Bauerfind. Toda palmilha sob medida deve ser feita a partir de um teste de pisada. O nosso teste conta com a tecnologia alemã. Ele é feito sempre em movimento com o seu calçado e utiliza sensores que captam a pressão em cada ponto do pé. Esses sensores fornecem os dados que precisamos para fazer uma palmilha que melhore a sua pisada e alivie as dores. O passo seguinte é selecionar o material. 100% das nossas palmilhas contam com o material produzido na nossa fábrica na Alemanha sobre um forte controle de qualidade. Esse modelo usa espuma de alta densidade revestida com tecido camurçado que fornece conforto, firmeza e previne o mau cheiro. Por último, a customização da sua palmilha é feita através de um processo de usinagem neste material. É nesse passo que adaptamos o produto às suas necessidades, levando em consideração o seu teste de pisada e outras informações que você ou seu médico fornecem aos nossos técnicos. Agora é com você! Agende seu horário de atendimento e venha fazer a última palmilha ortopédica que você vai usar.